Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui muito desesperado pra dizer pra vocês que os meus amigos Lagartixo e Corujita foram roubados e sequestrados Aquele cachorro da malúcia que tá latindo agora Cachorro da malúcia! Mais um vídeo foi postado, no canal foi liberado Se inscreva no canal e deixa o like bem legal É claro que não é pelo cachorrinho, né? Eu tava brincando com vocês Adivinha só quem é? Ai, eu vou falar só uma vez É um vilão malvado O Romeo dos PJ Masks está atacando novamente E eu preciso dar um jeito nessa situação Porque eu não vou deixar barato mesmo, tá entendendo? Ele não me conhece ainda Eu vou mostrar quem eu sou Eu posso ser mais vilão que ele Brincadeira que eu sou um super-herói bonzinho, né? Mas às vezes a gente tenta ser um pouco malvadinho Eu vou pegar você, Romeo Ai, gente, não tá dando Isso aqui tá caindo Calma, relaxe, respira Pelo visto não é só madeira que tá caindo, né? Parece que eu estou caindo também Mas eu vou voltar Irei me reerguer como uma fênix Uma fênix, ela renasce das cinzas Eu tô esperando pelo momento Que eu vou renascer e brilhar da cinza Porque até agora não tá chegando, gente Não tá chegando o momento ainda Mas vamos fazer uma oração Vamos deixar o like Se inscrever no canal Pra dar aquela colaborada com nós, né? Ui, fiquei preso de novo Tá ótimo hoje Pra passar isso aqui Tá uma delícia, né? Não vou mentir pra vocês Eu não vou mentir Que tá bom demais Que tá bem legal Uau! Pronto! Pronto! Que legal, né, lindos? Ai, finalmente Agora deu certo Certo de novo Pra dar errado Ai, tá indo Graças a Deus Obrigado, Jesus Ai, é aqui que eu tinha caído antes Ah, mas aquilo ali é troll Por isso que eu não tinha conseguido antes Ai, como eu sou burro mesmo Ui, consegui ficar agarrado aqui Desse lado tá indo, gente Vamos lá Força na peruca Ai, eu tenho que acertar ainda A planta certa Ui, senhor Ai, agora eu vou segurar na mão de Deus E vou pular Ui, eu acho que eu não segurei muito bem Ah, mas que beleza Olha, lembrei que eu tenho uma memória fotogênica boa Daquelas bem beleza Brincadeira Não vou mentir pra vocês Que eu dei uma voltadinha Na parte que eu caí Pra dar uma espionada, né? Porque senão a gente não lembra Tá, vai me dizer que isso Não tem checkpoint Tá Bom Eu gostei bastante, sabe? Eu acho divertido quando não tem Porque daí Ah, tá, tem Eu achei que eu ia ter que passar tudo de novo Eu já ia dizer Calma aí Acho melhor a gente procurar outro mapa E agora tem que achar a escada certa Isso aqui é muito difícil Vocês não fazem ideia Na verdade, vocês fazem, né? Porque vocês estão vendo meu sofrimento Então, por favor, deixa muito gostei E se inscreva no canal Ó, vai ser uma das escadas da ponta Eu tinha quase certeza Porque são as mais difíceis, né? Eles não iam facilitar tanto assim Mas eu vou na direita Embora eu ache que seja a esquerda Eu vou na direita Porque, sei lá Ah, não acertei Eu tô chorando Tô chorando bastante Calma Vai, pula Ó, era essa Eu sabia Eu falei pra vocês, né? Eu disse Eu acho que é a esquerda Mas eu vou na direita Que eu sou meio teimoso Ui Hum, passei direto Ai Tá me dando até umas tremuras nos nervos Umas tremuras Que esse mapa é difícil Só o início dele Eu já tava sofrendo, né? E eu não sabia O que me esperava aqui pela frente O que me esperava coisa muito pior Só que eu Eu preferi não acreditar, né? Eu quis me aventurar na vida Ah, tudo bem Achei que ia ser tranquilo Que nada ia acontecer E que Que eu seria muito abençoado Por que dando trollagem? Eu não sei fazer dando trollado assim Eu sou uma pessoa de Deus Eu não Eu não Eu não Eu não mereço Sério Se contar quantas vezes Eu já fui trollado aqui Olha Aqui eu vou falar pra vocês É bastante, hein? Dá pra fazer uma listinha Daquelas bem grandona Uma listinha gigantesca Tá Pula pra cá Ó Não Eu tinha esquecido Que não podia ir pra lá Ah, meu Deus Mas aqui eu acho que eu não vou alcançar a ilha Tô com medo de não alcançar a ilha Sabe? Será que eu vou alcançar? Coloca aqui embaixo Se vocês acham que eu alcanço ou não Eu espero que eu alcance, né? Eu tenho que pular até o terceiro Depois, olha É por minha conta, né? Ó Eu acho que eu vou alcançar sim Calma Vamos Ah Boa Certo Agora tem que vir aqui no meio Eu acho Ha Ha Tu tá de brincadeira, né? Tu tá de brincadeira de intimia Só pode ser sacanagem com a minha cara Eu não gosto de brincadeiras desse gênero Desse tipo, tá bom? Isso me deixa um pouco chateado E muito furioso Eu tenho certeza que tem que ir pra cá É alguma trollagem comigo Ó, não é Tá Beleza Tu quer brincar comigo? Então vamos brincar Vamos brincar que eu acho bom Tá bom? Adoro brincadeira Ah, parece que eu entendi Dava pra vir por aqui também Ai, como eu sou um songa-monga Calma, 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 calma Isso aqui é cheio de brincadeirinhas que a gente não gosta, né? Ó, uma delícia também não dá O quê? Tô entendendo Eu juro que eu não tô entendendo nada Eu tô entendendo mais nada aqui Nada, 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 nada Ai, pra onde que eu vim parar? Eu não acredito Por eu não conseguir passar aquele desafio perigoso O Romeu me levou pra essa sala de desafios Aonde eu não posso morrer para esses negócios perigosos Tá todo mundo morrendo Só tem eu e esse menino vivo Ah, ele morreu também Gente, só tem eu Eu tô me sentindo surpreso Será que eu vou conseguir chegar até lá? Ai, não sei Acho que sim Ai, ainda falta subir Desce, sobe, empina e rebola, né? Tá complicado isso aqui Eu achei que era só aquilo ali Mas não é não Esses canos aqui são perigosos, hein? Oi, toma cuidado Circença, senhor cano Eu não quero morrer não, tá? Eu passei por coisa muito pior Aê Foi Eu fui o único a conseguir sobreviver Eu sou o vencedor Eu sou o vencedor Eu vim pra outra aventura Quer dizer que eu vou receber um lançador de foguetes E eu tenho que ser o último a sobreviver Um dos três últimos e tem que matar as outras pessoas Desculpa menina, matei você Mas é a lei da sobrevivência Onde aquele que predomina mata o outro Infelizmente eu preciso predominar Esse menino aí, ó, vou matar ele também Ele nem sabe que eu tô ali tentando matar ele Ó, matei Ótimo, menina, vem cá Desculpa ser assim tão mal, mas é que É questão de vida, né Preciso salvar meus amiguinhos, então Não é fácil pra gente Às vezes não é fácil Ai, esse menino não morre Ai, que susto, tem um aqui do meu lado Sai pra lá, horroroso Ai, acertei ele, boa Ah, matei Ai, como eu tô matador Não tô gostando disso, não Que eu não sou matador Eu não sou matador coisa nenhuma Ah, pronto Venci de novo Eu sou vencedor Eu sou vencedor Ai, eu tô até emocionado Porque o outro tava uma derrota, né Mas o Romeu me trouxe pra cá Que bom Ó, agora a gente tem que matar as outras pessoas Com essa arminha aqui, ó Ai, eu não matei ninguém ainda Eu tô muito ruim Eu tô péssimo Menino, deixa eu matar você Não foge de mim não Por favor Moço, eu tô tentando te acertar, mas não vai Você tem o que aí? Sai pra lá, perebento Ai, ele me acertou Boa, acertei Tchau, menina Tchau Ai, ele tá invencível Não consegui acertá-lo Porque ele tava invencível Achei uma palhaçada Uma palhaçada Não Ai Acho que eles estão melhores Boa Vai lá Moço, pelo amor de Deus Deixa eu conversar contigo aqui rapidinho Só pra mim testar uma coisa Eu não quero ser chato, não Mas é que eu preciso testar uma coisinha bem rapidinho Vem Boa Ai, eu tô me assustando um alienígena Ai, sai Seu alien fedido Lá Vamos Ai, ai, ai Eu tô feliz Eu tô bem Eu acho que eu tô entre os melhores Eu fui o que mais matou 11 pessoas Uma salva de palmas pra mim, né, gente Pelo amor de Deus Todo mundo aplaudindo Então já deixa seu like Se inscreva no canal Pra que no próximo vídeo O lagartixa apareça com a corujita, gente Eu tô muito feliz Então deixa muito like E se inscreva no canal Tchau Uau